Eu me lembro A primeira vez em que eu te vi Não dá pra esquecer O sol brilhando ali E você sorrindo sem imaginar Que eu te percebi São momentos inesquecíveis O mundo para e nasce um grande amor Eu e você Eu vou até o fim Por causa desse amor Você me fez entender Que não há medo pra nós dois Enfrento o que vier Qualquer situação Com você não há limite Eu sou Silvinho Santos E esta é a Banda Beleza Pura Juntamente com a Banda Tentação Melody A tentação do sucesso Hoje estou aqui Você disse sim Deus abençoou Vamos nos casar Tantas provações Tivemos que passar Mas o nosso amor Conseguiu vencer Valeu a pena Cada experiência Crescemos juntos Crescemos juntos Nada foi em vão Eu e você Eu vou até o fim Por causa desse amor Você me fez entender Você me fez entender Que não há medo Pra nós dois Enfrento o que vier Qualquer situação Com você não há limite Eu vou até o fim Por causa desse amor Você me fez entender Que não há medo Pra nós dois Enfrento o que vier Qualquer situação Com você não há limite